um monte de peixe. Nossa senhora, vem peixe grande aí, Romero. Vem com o morro, um barrasão bruto. Olha isso, cara, é babona. Cara, tem três. Tem três. Calma, Romero, calma. Fala, galera. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Pesca Selvagem. Galera, encontramos uma poçazinha aqui na beira da estrada. Ó, tá vendo? Todo ano ela seca e fica essa poça aí. E fica... E aí fica uns peixes presos aqui. Aqui nós encontramos Tainha, Pitu, Jacondá, Tucunaré, Cará, Tilapa. Meu irmão falou assim, viu um casal de carababona aqui. E tem vários outros peixes aqui. Tudo preso aqui, tá vendo? Preso, secou para lá. É um riozinho que vem para cá e os peixes ficam descendo aqui, desce, que aqui vai direto para o Rio Doce. E vamos passar a rede de arrasta, a rede de arrasta está ali. Vamos passar a rede de arrasta e vamos tentar tirar um pouco de peixe daqui para poder não morrer. Olha só, vamos soltar para cá. Olha como secou. Vou mostrar aqui para vocês. Do outro lado aqui é a fluvial do rio. Passando de barra da ponte. Rapaz, tem um monte de nome aqui, ó. Olha o eco. Aqui, ó. É o segmento do rio aqui, ó. Vem de lá da lagoa. Aí corre um riozinho aqui. E vamos soltar os peixes aqui. Daqui eles vão, somem para lá. Aí tem acesso à lagoa. Lá na frente. Beleza? Vai acompanhando a gente aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, ative o sininho para as notificações. E vamos ver o que a gente encontra aqui dentro dessa água aqui. O meu irmão mergulhou lá e falou que viu esses peixes. E vamos tentar pegar. Rapaz, já vi carababona já. É das vermelhas, parece, Marinho? Com as alzinhas, né? Hã? Com as alzinhas. Aham. Você parece que vai ficar babona bronze? Viu as duas? Viu uma só. Pode soltando para lá. Torcei para pegar de um lado a outro, hein? Viu não, cascudinho não, Marinho? Cascudinho não. Ai, caralho. Que tu, né? Será que vem umzinho? O bode já deixando a pega lá para a gente tirar os tucunaré? Os fiotinhos de tucunaré? Com essa rede aqui, dá para pegar, tá? Vamos tentar depois. Agora dá para pegar. Vamos ver o que é que vai dar, né? Tem que ser bem devagarzinho, Marinho. Para não levantar. Olha, quando nós marramos uma pedra no fundo dela. É. Como é que já estou aqui? Ei. Depois, se não for, nós marramos duas pedras no fundo, pequenas assim, ó. Nós vamos conseguir. Ei, o saco, jogou para trás? Vai para trás. Vai para trás. Está para trás? Está. Está. O saco da rede. Vai dar um saco. Lá. Vai vir, vai vir peixe. Estou vendo a hora do tucunaré começar a pular. Hã? Tucunaré até tinha osso, tá? Hã? Hã? Onde peixe? Está batendo, hein? Nossa senhora, vem peixe grande aí, Romério. Vem, pô, um barrasão bruto. Olha, os caras da babora. Caralho, tem três. Poxa. Tem três. Calma, Romério, calma. Puxa, chum, chum. Ai. Puxa, chum. Agora é não. Tá. Punha. Vem, peixe. Vem, peixe. Vem, peixe. Vem, peixe. Caralho, pulou piranha. Rasta, Romério, rasta. Rasta, Romério. Pegamos, menino. Nossa senhora. Rasta, Romério, rasta. Pegou a carababona. Olha o som muito de carababona. Ué, piranha. Carababona, rapaz. O tanto. Puxa para trás, menino. Estou, velho. Aí não pulou umas bitela, hein? Grumatã. Nossa, cara. Cucunaré. Cucunaré também? Morobá. Cucunaré, pô. Vem, vamos pegar o cucunaré que são sensível. As piaba, galera. Nós vamos levar. Tem que fazer uma pescaria de vara armada. Ah, esse carababona fugiu. Tá fugindo todo, menino. Fugiu duas. Fugiu duas. Fugiu pra cá, ó. Vem embora. Morobá. Olha o cara zoando, Romero. Cara comum. Iago Matã. Olha só, rapaz. Caraca, galera. Vamos morobá fugindo aí. Morobazinho. Pega o bode e nós soltamos do outro lado, menerinho. Não deixa fugir nada. Galerinha. Olha só, galera. Vamos soltar, ó. O que for ativo da nossa região, nós vamos soltar do lado de lá. Fugiu ainda quatro carababonas. Nós vamos passar de novo, não vamos? Vamos tentar de novo, né? É. Fugiu quatro. Não, quatro, não. Seis carababonas. Ó, caraca. É uma bonita pra cima, hein, rapaz. Caraca, velho. Olha só que carababona. Olha aí, galera. Já com o gazinho. Tem gente que chama o Joaninho aí. Joana. Tem um monte de nome esse bicho aqui. É. Peixe rei. Olha, carababona. Morobá. Olha esse morobazão. Morobá. Cada um, cara. Piranha. Ah, essas piranhas, Romero. Vou tirar essas piranhas que tá cortando tudo, Romero. Puxa pra cá. Cabute. Bom, hein. Pega os morobá, vamos soltar os bichinhos. Vou tirar as piranhas. Tira as piranhas. Ah, se morobá, morobá. Carapara, naência. Tem tempo que eu não vejo. O tucunaré é sensível, Romero. O tucunaré. Vamos botar. Vamos soltar lá do outro lado logo. O tucunaré e jacundai são sensíveis. Morre fácil. E o morobá? Olha o tucunaré. Depois vem da outra viagem. Olha só que cara linda. Olha, galera. As piadas nós vamos levar, galera. Agumatãzinha. Agumatãzinha é nativo. Olha. Mais o que? Aqui, ó. Peixe rei. Claro, aqui. Olha aqui, ó. Carapananense. Paranaense. Vamos soltar lá. Olha. Carapananense linda. Muito bichinho mesmo. Linda, 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 galera. Olha aqui. Pirambeba. Pirambeba? Vamos soltar lá. Pirambeba? Diz que isso é praga, mas vamos soltar lá. Olha. Carababona. Bota aí para nós soltar lá. Catatrinha. Caraca, que linda, cara. Linda, carababona, ó. Olha isso aí. Nossa. Olha o barbão. Vai. Uhum. Ó. Brum. Uhum. Piranha. Piranha aqui, ó. Piranha, vou soltar pra cá. Piranha é praga. Piaba, não vamos levar pra nós pescar, né, Marinho? Sim. Ó, agumatã aqui, Romero. Agumatã. Mas não tem um agumatã grande. Ah, vocês viram, nós vamos pegar tudo. Opa, eu tô parando aí. Ó, o tucunaré, né? Vamos tirar os tucunaré, Marinho. Isso não vai morrer. Outra, a barbona aqui, Arthur. Uhum. Piranha, tira tudo e joga pra lá. Só que eu tô com... Vai cortar. Ai, caramba. Tem. Tucunaré, tucunaré, carababona, vamos soltar lá. Caraca, velho. Quanto peixe, galera. Quanto peixe. E tem muita rinda. Pulou seis carababona. Eu vou dar um jeito. Rapaz, fugiu duas de uma vez ali, você viu? Pulou por cima, né, rapaz? Uhum. Não, bota a piaba aí não, pera. Vamos soltar esses peixes lá. Vamos soltar esses peixes ali. Pro outro lado. As piabas não vão catar tudinho, nós vamos levar. Pronto. Bora lá, Marinho. Bora. Vamos soltar. Eita, rapaz, tem peixinho demais. É muito peixe. Vamos fazer aclimatação, não esquecer de fazer aclimatação. E vamos soltar os bichos lá. Rapaz, tem peixe ali pra nós pegar ali, tá? Rapaz, tem peixe ali pra nós pegar ainda. Vamos dar outro arrasto. Costurar a rede. Olha, olha o lugar, galera. Vamos fazer aclimatação. E tomar cuidado com os tucunaré, que os tucunaré é sensível demais. Tá mesmo com a temperatura, tá mesmo com a temperatura de lá. Mas é bom fazer, né? Caraca, velho. Olha os tucunaré. Tucunaré, carababona, morobá, traíra. Olha o lugar. Um lugarzinho top. Acho que já pode até soltar, né? Tem umas piabas que tá morrendo aí, ó. Água é a mesma, né? Esse peixe bate e tira essas piabas que tá morrendo. Soltou um pouco de piaba pra cá também, né? Pra poder ajudar a produzir. Tucunaré, ele morreu. Rapaz, não deu tempo não. Estressou ele. Então é sensível demais de lá pra cá, já morreu. Os bichos são sensíveis demais. E aí, Sandra, solta isso aí logo. Vai, garoto. Vai, garoto. Então deixa ele aí, galera. Ele tem uma chance ainda. Tem, tem. Carazinha lá, vazou fora. Olha, que caralho. Que caralho, que caralho. Vou salvar aqui. Olha o seu celular. Olha aí, ó. Olha, que caralhinha top, rapaz, ó. Azulzinha, cara. Olha só os detalhezinhos. Linda, linda, linda. Tudo com medo da minha piranha, arregaçou. Rapaz, tinha até peixe morto lá debaixo. Que caralho bonita, velho. Olha só. Grande. E a água aqui é top. Limpinha. Grumatã. Grumatã. Essa vai ficar bruta, hein? Aí, ó. Grumatãzinha. E tem umas grandes lá que a gente não pegou, tá? Tem umas grandes. Vai lá, garota. Cara babona. As caras. Olha a traíra. Rapaz. Olha. Linda demais, né, velho? Olha que coisa linda. Um lanchinho pra ela. Nós solta o peixe e o alimento. Ramelinho, acho que é bom ter... Só mostrar a carababona, hein? E solta o restante. Tocunaré. Tocuninha. Tô com medo desse tocunaré se estressar. É. Solta, mostra a carababona. Pelo menos uma, hein? Eita. E aí, galera. Que linda, cara. Olha. Esse é top, hein, rapaz. Bonito demais. Que peixe. Magnífico. Sensacional, né, rapaz? Isso na varinha briga demais. Olha só, como é que nada. Olha como é que nada. São lindas demais. Pode soltar o restante. Ó. Solta tudo logo de uma vez, galera? Tocuninha que já era, rapaz. Nossa, vai virar isca. A outra aqui. Olha. Tá viva ainda. Show de bola, rapaz. E tem mais lá dentro, lá. Tem mais tocunaré. Caraparanaense. Paranaense. Pirambeba. Olha aqui, ó. Pirambeba. Pirambeba. Pode soltar o restante, menino? Pra lá. Água mais quente lá. Ou mais fria. É. Ai, garoto. Um morobazão, rapaz. Olha aí. Tem umas que não sobrevivem, galera. Não tem jeito, né? É. O que a gente puder fazer, nós está fazendo. Isso aí. Aí, ó. Vamos dar outra raça, ver se nós pegamos ainda. E o máscara, olha só. Ó. Tá durinho. Olha só, cara. Tudo macinho. Olha lá o cardumezinho, piabinha. Rapaz, cara. Tem uns tucunaré. Um morreu. Não tem jeito, não. Sempre uns estressa, cara. Não dá jeito que vai virar isca. Vai virar isca. Mas tem uns aqui, ó. Tucunaré aqui, ali, lá. Tem uns tucunaré ainda. Vamos lá ver se a gente consegue tirar mais. Tem outro ali na frente. Ali vai morrer tudo. Trazendo pra cá, tem uma chance ainda. Isso aí. Olha lá. O cardumezinho lá na frente. Galerinha, agora nós vamos limpar umas piabas pra nós comer. Olha. As piabas. Vou tirar a terra de trás aqui. Rapaz, tem umas piabas brutas aqui dentro, aqui, cara. Pegamos umas piabas monstras. Um pouco nós vamos pescar e umas nós vamos comer. Essas bitelonas nós vamos comer fritinha. Ó. Vamos escamar as bichinhas e vamos fazer um fritão. Meu irmão já tá deixando a pega ali já. Meu irmão já tá preparando ali o fogão. Ó. Vamos escamar as bichinhas. Rapaz. Piaba frita é bom demais, hein. Tem tempo que eu não como uma piabinha frita. É grande, hein. Tem tempo que você vamos comer uma piabinha frita? Tem tempo. Na beira desse lugar aqui, rapaz. Tem peixe aqui. Pegamos as carababonas, soltamos ali do outro lado ali. Os peixes vão morrer aqui, galera. Aí tiramos bastante peixe aí. Tucunaré, Carababona, Caraparanaense. Tá no vídeo aí, no canal da gente aí. Eu postei um vídeo aí na rede social vizinha. Vocês dão uma olhadinha. Tiramos muito peixe daqui. Aí eu vou escamar aqui, vou fazer um fritado. Isso é top, hein. Vai acompanhando a gente. Aí, galera. Peixinho temperado. Vamos pôr na banha agora. Nossa senhora, rapaz. Esse barulho é bonito demais, hein. Olha. Eita lasqueira, rapaz. Olha o tamanho dessa. Olha a bacinha. Galerinha, meu irmão já fez o arrozinho. Não vou gostar pessoal não. Vou comer logo. O peixinho já tá fritinho, já. Ficou top, hein. Rapaz. Ficou demais, hein. O peixinho chega e tá cocante. Olha. Vou comer. É isso aí, ó. Olha, rapaz. Top demais. O peixinho deu pra altura, hein. E aí, velho? Peixinho? É, pera dentro. Experimenta a piabinha aí pra ver. E aí, provado? Não. Arrozinho. Olha, arrozinho com a piabinha. Tomando a fome, hein. E aí, galera, ó. Tem outra remessa aí, ó. Essa aí é mais uma remessinha. Tem mais um pouquinho aqui ainda. Já tem frito, meu prato tá ali, ó. Bora comer. Bora comer, rapaz. Ó, o véio tá na piabinha. Isso aí, ó. Olha o lugarzinho. Top demais, rapaz. Saiu um que eu quis ir agora.